Então, damos início aqui a apresentação do modelo de mistura reativa ideal, cuja aplicação é no ciclo de tempo finito de combustão, então, no modelo de ciclo alto de tempo finito, então, tá marcado aqui. Então, vamos falar então de frações de massa e frações molares, né? Então, lembrando que nós estamos falando de um modelo de mistura reativa, né? Então, a mistura é indicada por um índice em M, e ela vai ter P componentes indexados pela letra K. Então, a gente vai falar de Késimo componente, e K varia de 1 até P. Então, a mistura pode ser caracterizada pelas frações másticas, então a Késima fração mástica, então NFK, e a Késima, ou a Késima fração molar, que nós chamamos de Y, YK. K pode ser um número ou pode ser a fórmula química da substância, né? Então, você tem aí as definições de fração mástica e fração molar, né? Então, ou a massa da Késima espécie dividida pela massa total da mistura, né? Lembrando que o subscrito M refere-se à mistura. E as frações molares são a razão da Késima quantidade química, ou seja, a quantidade química da Késima substância, dividida pela quantidade química total da mistura, né? Então, a fração mástica e a fração molar são adimensionais, a fração mástica sendo quilograma por quilograma e a fração molar quilomol por quilomol. Então, com relação à mistura, né? A massa é simplesmente o somatório das massas dos componentes, né? Então, da massa total da mistura, ou massa da mistura, e a quantidade química da mistura, a soma das quantidades químicas dos componentes. Até aqui, nada diferente de mistura não reativa, né? Então, tem também a massa molecular aparente, né? Então, em maiúsculo da mistura, né? Então, é a média ponderada pelas frações molares. De posse da massa molecular aparente, pode-se definir a constante de gás aparente, né? Rm, então R da mistura, né? Junto com a constante universal, né? Através dessa expressão. Então, a constante de gás aparente da mistura é a constante universal dividida pela massa molecular aparente da mistura. Então, nos modelos que nós adotamos aqui, a mistura tem um comportamento de pressão, temperatura e volume específico ideal, né? Ou seja, nós temos aqui que PV, então pressão vezes o volume extensivo da mistura, ela pode ser expressa ou numa base molar, como sendo a quantidade química da mistura, também a gente refere-se a número de moles, né? Vezes o R universal, vezes a temperatura da mistura, ou a massa da mistura, vezes o R da mistura, vezes a temperatura da mistura. Aqui eu vou falar de um modelo de calor específico, né? Então, para cada componente K, então o CP em base molar da K é uma substância, então veja, a gente vai substância por substância, e para cada K atribuir uma série truncada, né? Para valor de CP na base molar. Então, ele vai ser uma função da temperatura, e por via de modelagem, né? Esse somatório aqui de nove termos, né? Oito com índices negativos e cinco com... Perdão, quatro com índices negativos, né? Então, menos quatro, menos três, menos dois, menos um. E de zero até quatro, os demais cinco aí, né? Com valores positivos. Então, isso aqui é uma soma de nove termos, né? Então, vão ser coeficientes AI para a substância K, ou seja, se nós tínhamos várias substâncias K diferentes, né? No mistura, eventualmente, nós vamos ter AIs para cada uma dessas espécies químicas, né? Vê-se a temperatura no expoente I. Lembra que esse I aqui é um índice negativo somatório, né? E não a unidade imaginária, né? Então, isso também fica restrito, né? No intervalo de temperatura, T mínima, T máximo. Como aqui nós temos mais termos do que o modelo que foi apresentado anteriormente, né? Vai acontecer que essa faixa de temperaturas aqui, ela vai ser... Nessa faixa de validade, né? De temperaturas vai ser maior. Porque você tem uma função com mais termos, nesse modelo, ele se encaixa aí numa faixa mais extensa aí, né? De valores de temperatura, né? E é possível também acrescentar opcionalmente, né? Uma incerteza do CP para cada espécie. Então, esse é o modelo, então, de calor específico. Lembrando que, com essa relação, né? De gás ideal, é possível também deduzir qual seria o valor do CV, né? De cada substância, exato, de cada substância, da mistura. De cada componente de cada mistura. E também, com as conversões de base molar para base mágica, é possível achar essas quantidades em outras bases também. Tá? Então, aqui a primeira diferença no modelo, né? Então, esse somatório aí envolvendo a temperatura desde T na menos 1 até T na menos 4, né? Conforme essa equação aqui. Então, com o calor específico da mistura, né? A volume constante, então, vai ser uma média ponderada pelas frações molares dos componentes. Ou seja, aqui a gente não está mais falando de cada componente de forma isolada. Então, aqui nós estamos já falando da mistura. Então, o CV molar da mistura em função da temperatura é dado por essa equação aqui. Ou seja, isso aqui é uma média ponderada, ou seja, uma média ponderada nos componentes, ou seja, um somatório em K, né? De uma Tb, ou seja, de todos os componentes da mistura. Das frações molares de cada componente que compõe aquela mistura, em um dado instante, né? É bom ter se mente porque as quantidades vão variando, né? Em função de reação química. Então, vai ser os pesos, né? Vão ser as frações molares, né? Do caésimo componente. Mesmo CV molar daquele componente, daquela temperatura. Então, nesse termo aqui é que vai entrar o termo de somatório, né? Nesse formato aqui, né? Do slide interior. De que forma? Isolando o CV aqui, você passa o R universal com sinal negativo pra lá. Então, o CV molar, né? Do caésimo componente, vai ser esse CP molar, né? Ou seja, esse somatório, menos o R universal. Então, termos assim, né? CV de K, é que são plugados aqui nessa fórmula. Tá? Que entram exatamente aqui. Então, um desse é pra cada componente de K da equação, da mistura, né? Entre os P's, os P componentes possíveis, né? Tá? Então, a pressão constante, né? Fica uma forma análoga aí, né? Então, também a média ponderada pelas frações molares dos CP's de cada espécie, naquela temperatura. Como a temperatura da mistura é igual à temperatura de cada componente, né? Então, não tem realmente... Eu não estou usando o subscrito TM, né? Porque a temperatura da mistura e dos componentes são as mesmas, né? Agora, vamos falar aqui da entalpia, né? De componentes reativos. Então, nós vamos chamar de entalpia total, do caésimo componente, né? Uma função da temperatura que pode ser dada tanto como a quantidade química vezes a entalpia específica da base molar daquela espécie em função de temperatura ou o produto da massa daquela espécie vezes a entalpia específica em base mássica daquela espécie em função de temperatura. Tá? Então, até aqui, nada muito diferente, né? Do tratamento sem reação química. Porém, esse valor aqui, se nós utilizarmos agora a primeira igualdade aqui, né? Ou seja, expressando ela na base molar. Esse termo de entalpia aqui, né? Ele vai ser expandido em dois termos distintos. Ou seja, eu peguei exatamente a primeira igualdade aqui e simplesmente expandi, né? Para dizer o que nós entendemos agora, que nós vamos permitir reações químicas por entalpia específica do componente K na base molar. Então, nós entendemos pela entalpia específica da caésima substância em base molar, né? A partir, aqui tem esse zero, né? Indica que ele é medida a partir de uma temperatura de referência. Tá? Então, você vai ter uma parcela que depende da temperatura, tá? E essa aqui seria a entalpia, então, o calor necessário por quilomol para trazer aquela substância desde a temperatura de referência até a temperatura da mistura, tá? Então, se, por exemplo, um modelo for apenas de gases, né? Você pode encarar esse segundo termo aqui como sendo aquela entalpia de tabela, né? Vamos dizer assim, aquela que você já estava acostumado a lidar. Que, no caso de gases, reflete aí o calor sensível, né? Para trazer aquele gás desde uma temperatura de referência zero até uma certa temperatura, tá? Mas tem mais um outro termo que diz respeito à composição química, tá? Então, veja que esse primeiro termo aqui, ele não é função da temperatura, tá? Ele tem um valor fixo. Então, ele depende da composição química. Ou seja, uma entalpia, que a gente chama de ECF de formação, né? Específica molar, num estado de referência da espécie K. Então, seria a entalpia atribuída, o valor de entalpia atribuído àquela espécie em função dela ter uma certa composição química, tá? Então, ela não tem a ver com variação de temperatura, mas ela é avaliada na temperatura de referência. Então, encarar esse primeiro termo como sendo a entalpia para a molécula existir naquela composição, naquela combinação específica da molécula que for, da caésia da molécula, mas, ou seja, ela existir naquela temperatura de referência. Mas, um calor sensível para levar aquela molécula desde a temperatura de referência até a temperatura da mistura. Então, esse agora que é o valor de entalpia, né? Considerando sistemas reativos. Então, a gente tem que considerar o valor de entalpia em função da composição química para que, quando houver reações químicas e houver troca de identidade das espécies, apareça ali a energia química correspondente às espécies. Então, esse segundo termo aqui, ele pode ser obtido por integração, então, desde a temperatura de referência até zero, até a temperatura, daquele modelo de CP, CP de TTT. E aqui, já explicando o que eu já comentei antes, é um necessíno de entalpia específica molar de formação de referência da espécie K, que já está escrito aqui. Então, o estado de referência, ele equivale à pressão-temperatura de 1 atm e 298.15 Kelvin. Então, essa é a temperatura ambiente, né? Perdão, aqui, né? A temperatura de 25 graus Celsius e 1 atmosfera. Essas são as condições de referência, onde são tabelados os valores de entalpia específica molar de formação dos componentes. Então, veja bem. Agora, não basta ter apenas aquelas informações de CP para efetuar essa integral aqui, né? É necessário ter, então, um dado a mais na biblioteca, né? Que for confeccionada para esse tipo de cálculo, que cada espécie K precisa ter também uma informação de entalpia de formação. Tá? E esse segundo aqui também eu já expliquei, né? Quando eu estava comentando aqui em cima. Falando agora de energia interna. Então, a energia interna do Ks, o componente da mistura, numa certa temperatura, ele é dado pela quantidade química daquela espécie, vezes a energia interna específica numa base molar naquela temperatura. Também pode ser feita em base mástica, né? Mas a gente vai focar aqui na base molar, né? Porque, em razão de estarmos lidando com reações químicas, fica mais cômodo trabalhar em base molar agora. Então, aqui, de forma semelhante, eu desmembrei essa energia interna da substância na temperatura em dois termos também. Em uma espécie, né? De uma energia interna de formação molar, específica molar, de referência, da espécie K, mais um termo dependendo da temperatura apenas. Então, com a mesma inspiração, né? Ou seja, colocando nos mesmos moldes da entalpia. Esse segundo termo aqui, que é a função da temperatura, ele tem que ser integral do Cv dt. E, agora, aqui a gente entra com a definição de entalpia para que nós possamos estabelecer uma definição desse termo aqui. Ou seja, se nós dizemos que essa é a energia interna total, uma energia interna de formação, mais uma energia interna em função da temperatura, a relação entre entalpia e a energia interna vai nos fornecer, então, uma expressão para a energia interna de formação. Então, ele vai ser, aqui, né? A entalpia de formação, na base molar de referência daquela substância, menos a pressão de referência, vezes o volume específico de referência. Por se tratar de gás ideal, né? Esse produto de Pv molar também é igual a R molar T. Então, nós ficamos com essa última equação aqui. Ou seja, fornecidas em entalpias de formação específica na base molar de referência das espécies K, nós podemos, e também qual é a temperatura de referência, né? Nós podemos calcular valores de energia interna específica molar de formação de referência da espécie K. Nós estamos simplesmente subtraindo R barra vezes T0. Veja que aqui não é a temperatura na qual a substância se encontra, é aquela temperatura fixa, né? T0, que vale 298.15 Kelvin. Então, veja, nós estamos essencialmente subtraindo uma constante aqui da entalpia de formação que normalmente é tabelada. Então, esse dado aqui é normalmente tabelado, e eu fabriquei esse segundo dado aqui para que se encaixasse nessa definição, e o resultado é que esse dado, esse valor inventado aqui, ele é aquele tabelado, esse valor da entalpia de formação que é tabelado, menos uma constante. Então, é o valor fixo de R barra, o R universal vezes a temperatura de referência, que é de 298.15 Kelvin. Então, aqui só realmente discutindo esse termo aqui que realmente eu já falei dele, né? Agora, em tratando-se da mistura como um todo, a energia interna da mistura, em função da temperatura, ela vai ser o somatório das energias internas de cada componente. Então, você faz uma soma em K, ou seja, em todos os componentes, e pega de cada componente daquela temperatura lá. E nós podemos definir, né, essas duas quantidades aqui, ou seja, nós podemos dizer que, ou postular, né, que a energia interna total da mistura seria uma energia interna de formação da mistura, do estado de referência, mais uma energia interna, em função da, uma parcela em função da temperatura, a partir do estado de, da temperatura de referência. Então, fazendo algumas contas aqui, já que eu defini esse somatório como sendo essa soma aqui, então eu trabalhei aqui esse termo que não é função da temperatura, e a gente chega igual a esse somatório aqui, que eu já coloquei em termos de entalpias, de formação, e eu posso pegar esse termo aqui e chamar de uma entalpia de formação da mistura, e sobrou aqui esse termo, né, menos o nm, a quantidade química da mistura, vezes rt0. Então, veja bem que essa equação aqui é importante, porque ela mostra assim que se formos expressar em termos de energia interna, a mistura como um todo, e atribuir um valor de formação para ela, ela vai ser o que seria uma entalpia de formação dessa mistura, menos um termo que depende da, um termo de uma constante, r barra d0, só que esse termo aqui é variável, o número de, a quantidade química da mistura. Então, veja bem, se você tem no início de uma reação, um combustível, por exemplo, vamos pensar em gasolina, combustíveis que são muráculos grandes, você tem no octano, você tem oito carbonos na molécula, com 18 hidrogênios. Então, você, quando queima numa molécula dessa, quando você faz a reação de combustão, você essencialmente está destruindo uma molécula grande, formando várias moléculas pequenas. então, ao longo da reação, esse valor N, N da mistura, a quantidade química da mistura, tende a aumentar, e existe uma implicação aqui, em termos de energia interna de formação. Então, o resultado dessa manipulação é aqui, é que o FM0 não é simplesmente igual a HFM0, tem esse outro termo aqui, que depende da quantidade química. Já esse outro termo aqui, para mistura, então, só fazendo a devida substituição ali, achando o termo correspondente, o termo que varia, em função da temperatura, fica que a energia interna total da mistura, sensível, ou seja, em função da temperatura, a partir do estado de referência, vai ser o somatório, de todas as espécies, do quantidade química de cada uma, vezes essa integral aqui de CV, que vai dar a energia interna específica de cada uma, em uma base molar. Nesse slide, nós temos, nós reunimos, então, em termos dos ingredientes da mistura, algo que possa ser colocado diretamente dentro de um balanço de energia. Então, esse primeiro termo aqui, é um termo que vai aparecer no balanço de energia, e agora nós sabemos como desmembrá-lo, para contabilizar as espécies químicas que vão existir, tanto aqui, na entalpia de formação da mistura, quanto em função da temperatura. Então, esse é o modelo de mistura reativa. É ideal, né?